E o caminhoneiro de Cachoeiro morreu em um acidente na BR-101, na Bahia. A vítima é Edmilson da Silva Pereira, de 61 anos. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 692, em Eunápolis, na Bahia. E segundo a Polícia Civil da região, o caminhão conduzido por Edmilson tombou em um local conhecido como Curva da Visgueira. Edmilson era muito conhecido e muito querido pela classe em Cachoeiro. O caminhão dele ficava estacionado no bairro BNH e tinha muitos amigos ali na região. A dinâmica do acidente não foi informada.